Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, neste último vídeo de 2020. Vamos falar mais um pouco do Diego Costa, né pessoal? O Diego Costa que rescindiu recentemente o seu contrato com o Atlético de Madrid e com isso ele está sendo oferecido por empresários para vários clubes aqui do nosso país, né? Já fiz um vídeo falando sobre a possibilidade de ele atuar pelo Palmeiras e agora um outro clube que pintou muito forte nos últimos dias foi o Atlético Mineiro, né pessoal? Porque segundo informações o Diego Costa teria sido oferecido por alguns empresários para o Galo, né? Porém os valores aí pretendidos pelo atleta também, que foram pedidos pelos empresários aí estão fora da realidade do Atlético, do Palmeiras, enfim, de vários clubes aqui do nosso país, né pessoal? Então, o Diego Costa, né, que é bem conhecido, é um jogador que tem muita rodagem lá na Europa, tem 32 anos é um jogador que ainda tem mercado na Europa, né? Ele está sendo pretendido por alguns clubes aqui do nosso país é óbvio que qualquer clube aqui do nosso país gostaria de ter o Diego Costa, né? Porque é um centroavante muito bom, fazedor de gols, né? E encaixaria como uma luva em qualquer clube aqui do nosso país, sem sombra de dúvidas, né pessoal? Porém, como eu disse, os valores, né, os salários, enfim, e o que os empresários estão pedindo para os clubes brasileiros são meio que fora da realidade do Brasil, né? Nesse, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, né, nesse ano de 2020 a gente não sabe num futuro próximo como que vai estar aí o cenário brasileiro para o futebol, enfim Porém, esses jogadores, né, que ainda tem mercado na Europa é um pouco mais difícil de vir atuar aqui no nosso país, né? Não é o caso do Honda, do Calu, enfim, desses jogadores que estão atuando aqui, não é o caso Porém, é óbvio que existe sim a possibilidade dele vir, dele atuar aqui no Brasil tanto no Atlético quanto no Palmeiras caso um Flamengo daqui um tempo, que obviamente também vão oferecer para o Flamengo ele pode sim vir atuar aqui no nosso país porém, eles têm que sentarem e conversarem ali em relação a valores, salários, enfim porque o salário de hoje que o Diego Costa ganha, ganhava, né, no Atlético de Madrid é bem fora da realidade do nosso país, né? Então, a diretoria do clube tem que sentar, tem que conversar ver se é possível, né, até porque para não fazer nenhuma coisa fora da realidade do nosso futebol, né? Então, assim, eu acho um pouco difícil, um pouco complicado a vinda do Diego Costa, até porque como ele próprio disse, né, ele ainda tem mercado lá na Europa, ele pode atuar em um grande da Europa ainda né, então eu vejo um pouco difícil essa chegada do Diego Costa pelo menos em 2021, 2022, enfim quem sabe lá na frente, quando ele estiver quase encerrando a carreira se ele quiser vir para o Brasil né, que ele nunca chegou a jogar aqui no Brasil ele começou a carreira lá no Braga se eu não me engano, de Portugal então, se ele quiser bem no futuro vir, encerrar a sua carreira aqui no Brasil eu acho que é um pouquinho mais viável porém, agora, com todo o cenário enfim, com tudo que ele está pedindo de salário, eu acho um pouco difícil um pouco complicado ele vir atuar aqui no nosso país porém, né, como a gente disse o Diego Costa acabou sendo oferecendo para o Atlético e agora, a diretoria do Galo vai sentar e vai conversar ali com o staff para ver se é possível ou não bom pessoal, o vídeo vai encerrando por aqui espero que vocês tenham curtido se você curtiu, não se esqueça de deixar o like e se inscreve no canal né, um bom 2021 para vocês né, que 2021 seja bem melhor que 2020 né, porque esse ano de 2020 foi bem conturbado bem diferente e espero que 2021 seja bem diferente e espero que vocês continuem conosco nos apoiando cada vez mais beleza galera? um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo